Bom, o que a gente vai ver hoje são os principais aspectos ligados a processamento de antígenos como também a parte efetora da resposta imune, tanto moral como também celular. Então a gente viu na aula passada, né, quais as funções dos linfócitos, a gente viu a questão do linfócito B, linfócito T, linfócito T citodóquico, mas principalmente linfócito B, quando a gente falou a questão dos anticorpos também, né, as diferenças de imunoglobulinas, toda aquela questão também quando são processadas, quando são liberadas, tá certo? O que a gente vai começar a falar hoje, justamente a parte efetora do sistema imune, que é justamente desde a apresentação do antígeno, de uma célula apresentadora de antígeno, até a estimulação, o estímulo por parte dos linfócitos T auxiliares, né, o CD4, o linfócito T helper, até a parte efetora, que justamente o estímulo para o linfócito B produzir uma determinada imunoglobulina, né, para o linfócito T citodóquico promover a resposta imunicelular, tá? Então a gente vai ver o que são as etapas até você ter a eliminação completa de um organismo, né, no corpo estranho, no organismo, tá certo? Então a gente viu nas aulas passadas as principais, né, células relacionadas à resposta imune adaptativa, né, Entre elas são os três populações, né, os três linfócitos e suas populações aí, que são as principais, que são os linfócitos B, né, produtores aí de anticorpos, os linfócitos T auxiliares, também chamados o linfócito T CD4, ou o linfócito T helper, né, o LTH aí, que justamente ele auxilia a estimulação, resposta efetora da resposta imune adaptativa, né, tanto na resposta imune humoral, a ID, né, sendo determinada aí pelo linfócito B, ou efetivamente pelo linfócito B, e a resposta imunicelular pelos linfócitos T citotóxicos, né, justamente tem essa denominação chamada CD8, para apresentar esse tipo de receptor aqui, o CD8, e são citotóxicos justamente por promover lise celular, né, seja por uma indução de apoptose, como também a gente vai ver por estimulação, né, por uma capacitação de macrófago para a realização de fagocitose também, tá? Então a gente vai começar a ver quais são as atuações principalmente do linfócito auxiliar e a forma como o linfócito auxiliar estimula, né, ou há uma coestimulação tanto do linfócito B como também do linfócito T citotóxico, ok? Bom, a gente falou com relação ao linfócito B, só retomando algumas coisas, né, que são células mais relacionadas à resposta imune humoral, né, justamente estão relacionadas a, né, seria a neutralização, destruição de antígenos exógenos, né, então justamente exógenos também é o que está fora, no espaço extracelular, o que vem fora do organismo, não próprio, né, então isso daí está relacionado a maior parte das vezes, esses antígenos estão presentes nos líquidos extracelulares, né, então líquido intravascular, líquido cavitário, né, que tem aí como denominação de humor, né, humor que na verdade é uma parte, é uma denominação de tudo o que é líquido, né, dentro de um organismo, então por exemplo, você tem humor vítreo, né, justamente essa parte, né, a cosa que você tem ali dentro no globo ocular. Então justamente a parte de humor, então justamente isso que se dá o nome de resposta imune humoral, tá? Então os linfócitos B é a principal célula efetora da resposta imune humoral, é a partir dela que vai dar a origem à parte efetora da resposta imune humoral, que é justamente a liberação dos receptores que tem no linfócito B, que vão daí dar o nome de anticorpos, né, que a gente viu na aula passada, tá bom? Os linfócitos B, a gente falou também na aula passada da questão da recirculação, né, linfocitária, e a gente viu que o linfócito B geralmente ele não tem uma, ele tem uma recirculação bastante baixa, né, a gente foi colocar assim, bem menor comparado a linfócitos T, né, por quê? Porque eles são alojados em órgãos linfóides primários, né, perdão, pé-fondesidos, órgãos linfóides primários e alojados órgãos linfóides secundários, principalmente na região cortical dos linfonodos, baço e placas de péia, né, todo mundo lembra aí parte da histologia onde ficam as placas de péia, né, intestino, né, provavelmente reunião de jejuno, tá? Então são justamente aglomerações aí de linfócito, infiltrados de linfócito em tecidos específicos aí para promover uma resposta imune mais localizada, tá? Então, mas principalmente linfonodos e baço, onde você vai encontrar a maior parte da população de linfócito B no organismo, tá? Então região cortical do linfonodo e a região marginal aí de, né, mais uma região mais próxima do linfonodos aí do baço, tá certo? Pode encontrar linfócito B circulante no sangue? Pode, né? Justamente quando você tem aí a migração parte da medula óssea para um órgão linfóide secundário, mas é muito pouco, tá? Dificilmente esses linfócitos B circulantes que estão no sangue, ainda é processo de recirculação, né, eles são ativados a produzir aí anticorpos, anticorpos específicos, tá bom? Geralmente, juntamente o que é ativação, são os linfonodos que já estão alojados nos órgãos linfóides secundários. Tudo bem? Certo? A gente viu da questão do quanto é importante a estrutura do linfócito B, principalmente o seu receptor, né, os receptores de células B aí, que justamente quando são liberados, né, é que tem uma parte, né, diluída na circulação que a gente chama de anticorpo. Presos na membrana plasmática do linfócito B, a gente chama de receptores de células B, tá certo? Como a gente havia falado na aula passada com relação à estrutura, atividade, as funções dos anticorpos, né, praticamente eles são provenientes de um linfócito B. E esse linfócito B, ele só tem capacidade de gerar um único tipo de receptor de célula B. Consequentemente, ele só tem propriedade de liberar um único tipo de anticorpo, tá? Então, você tem receptores idênticos, é um único tipo por linfócito B, tá certo? Então, por exemplo, o linfócito B a gente vai ver que tem propriedades, quando ele é estimulado, a gente vai falar mais pra frente, de determinar a liberação de diferentes classes de imunoglobulinas. Lembram disso que a gente falou na aula passada? IgG, né, IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Porém, com o mesmo idiotipo, lembram disso? Uma região variável única para todos esses anticorpos, tá certo? Então, você tem em torno, na membrana plasmática de um linfócito B, seja ele menos estimulado, até bastante estimulado em processo de clonagem, de 200 mil a 500 mil receptores, que futuramente vão ser 200 mil e 500 mil anticorpos sendo liberados por uma única célula B. Tá certo? Então, isso dá pra gente já começar a ter uma ideia da magnitude que tem uma resposta imunomoral, tá certo? É apenas uma única célula que libera anticorpos? Não, você tem milhões de células liberando também, de um tempo, 200 até 500 mil anticorpos, tá? Justamente aí, responder à altura do antígeno, né? Então, ele vai apresentar um único, né, um único tipo de receptor, então, ele vai ser responsável para se ligar a menos um único tipo de antígeno, um único tipo também de epítopo, tá? Então, vocês imaginem a variedade que se deve ter no organismo de células B para poder se ligar aos milhares de tipos aí de antígenos que a todo momento o organismo está entrando, um contato, né? Diferentes proteínas aí na superfície de vírus, diferentes proteínas aí na parede celular de bactérias, de fungos, né, esqueleto de parasitas, diferentes proteínas, por exemplo, que são inaladas no contato com o ar, como pólen, que podem ser, por exemplo, indutores de uma resposta alérgica. Então, você tem que ter uma quantidade de células suficientemente capazes de produzir anticorpos contra cada um tipo de antígenos, tá certo? A gente, por isso, então, mostra o quanto essas células têm que ser diferenciadas e se propagarem também para estabelecer uma resposta imune com sucesso, tá certo? E a esse tempo, elas são geradas aleatoriamente. Então, olhem isso, a variabilidade genética que tem essas células, né? Logicamente que muda o DNA, muda a proteína que essa célula vai sintetizar. Então, são necessários milhões e milhões de tipos diferentes de linfócitos B para gerarem milhões e milhões de tipos diferentes de anticorpos. Tá certo? Já que cada célula B produz um único tipo de anticorpo, uma única região variável, tá certo? Para promover essa ligação antígeno-anticorpo de forma, né? De forma bastante específica que tenha sucesso à resposta imune moral. Então, o linfócito B, de forma resumida, ele tem essas duas propriedades aqui. Produzir o anticorpo, né? Seja ele ainda na fase inespecífica, até se estou na fase, né? Uma imunoglobulina específica, como a IgG. E também ele vai ter função de processamento de antígeno. O que se deve isso? Como um linfócito B, ele sabe, a certa de determinar a liberação desses receptores dele, ou seja, de produzir, de liberar esses anticorpos. Esse linfócito B, ele precisa ser estimulado também por uma célula precursora. Geralmente você tem a estimulação por parte do linfócito T auxiliar, o CD4, que a gente vai falar mais pra frente. Tá bom? Então, ele precisa ser estimulado pra processar essa informação que é trazida pelo linfócito T auxiliar, ao ponto que ele consiga liberar esses receptores de células B, os chamados anticorpos. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse papel? Inicialmente a gente está falando de linfócito B? Não? Bom, só relembrando a aula passada, então, ver o quanto é importante você ter uma variedade muito grande de linfócito B pra você ter o maior número de anticorpos específicos na variedade que você tem também de antígeno. Então, sempre lembrando aí, né, a estrutura do anticorpo, né, o receptor antigênio justamente ele está preso aqui a célula pela região FC do anticorpo. Logicamente, quando esse linfócito B ele é estimulado por parte de citocinas, estímulos aí por liberação de substâncias químicas de outras células, o que vai acontecer com esse receptor de célula B aqui? ele vai se desprender e cair no líquido extra-celular, né, justamente aí no líquido intravascular, tá certo? E vai permanecer ali por dias, tendo a sua função, onde ele vai poder tanto se ligar a novas células, que a gente vai falar que é uma característica de opcionização, que a gente vai falar mais pra frente, como também se ligar o antígeno, que é a principal, né, que é a principal função de um anticorpo, tá certo? Que é justamente nessa região FAB, aqui na região variável, tendo uma cadeia pesada e uma cadeia leve. Tudo bem? Tá? E aqui dando, né, um foco mais molecularmente, aqui uma aproximação, você tem aí, obviamente, essas cadeias, você tem que ter uma ligação específica, perfeita com o antígeno, pra sim promover a neutralização desse antígeno. Tudo bem? Lembram disso? Como se fosse um encaixe chave e fechadura, tem a mesma forma, né, tem a mesma, pra ter uma ligação de alta valência aqui, né, de alta avidez, melhor dizendo. Tá ok? Pro linfócito B produzir esses anticorpos específicos, eu falei pra você, ele precisa ser coestimulado, tá? Então o que seria essa coestimulação? Estimulação, tanto do linfócito T auxiliar pro linfócito B, como também do linfócito B pro linfócito T auxiliar. Tá certo? Dependendo do antígeno, aí eu já faço uma pergunta, como é que o organismo sabe se ele vai ter que induzir uma resposta imunicelular ou uma resposta humoral pra determinar, né, destruir praticamente, ou limpar o organismo desse antígeno, desse corpo estranho? O que a gente falou lá no começo da aula, tudo bem, há anos luz antes da greve, que são substâncias químicas liberadas por células que vão promover a estimulação de diferentes células do sistema imune? Por parte das citocinas, tá? Então a gente vai ver que grande parte, né, desse processamento de antígeno vai se basear em células precursoras, que é o linfócito T auxiliar. Então, né, ainda a gente não tá falando dele, mas só pra adiantar pra vocês, o linfócito T auxiliar, ele é o principal, ela é a principal célula da resposta imune, da indução de uma resposta imune adaptativa específica. Por quê? Porque é a partir do linfócito T auxiliar que há liberação de citocinas, tá, que vão estimular ou inibir algumas células da resposta imune. Então, dependendo do processamento de antígeno, ou qual, uma célula apresentadora de antígeno, chega com esse antígeno, né, apresentado na membrana plasmática, tá, seja um macrófago, por exemplo, entra em contato com o linfócito T auxiliar, essa interação química entre o antígeno, o receptor do linfócito T auxiliar, vai determinar com que esse linfócito T auxiliar libere algumas citocinas capazes ou de estimular o linfócito B a produzir anticorpo, ou seja, induzindo uma resposta imune moral, ou inibindo a ativação do linfócito B, que vai promover, por outro lado, a resposta imune celular. Tá certo? Então, uma célula ligada à outra. Então, existem vários processos antes até você ter a liberação. Esses processos que eu falo pra você de liberação de citocinas, de estimulação ou não, é o que a gente chama de coestimulação celular dentro da resposta imune. Tá certo? Tá? Então, o linfócito B, ele é estimulado, parte do linfócito T, CD4, o linfócito T auxiliar, justamente pela ligação entre os receptores dessas células. Tá? Então, o receptor de célula B se ligando ao receptor de célula T. Tá bem? Isso é uma das formas de estimulação que eu ia falar que existe, parte das citocinas também. Tá? E vice-versa. Muitas vezes, o linfócito B, ele pode estimular o linfócito TCD4 a principalmente induzir uma resposta imune moral ainda maior, a liberar maior número de citocinas. Pra isso, tem que ter o contato entre essas células também. Tá certo? Então, quando você tem a ligação do linfócito T auxiliar com o linfócito B, você tem uma coestimulação. Então, tanto o linfócito T se ligando, ele vai fazer com que o linfócito B se prolifere, tem uma série de modificações aí pra liberação de maior número de anticorpos também, de variedades também de anticorpos, como também o linfócito B ligado aí ao linfócito T, ele vai promover com que o linfócito T auxiliar secrete mais citocinas ainda, estimulando ainda mais a resposta imune moral. Tá certo? Inibindo uma resposta imune celular, por exemplo. Tá certo? Então, isso que a gente chama de coestimulação. Tá bom? Obviamente aí, você tem uma reciprocidade aí com relação à estimulação por células. Tá bem? Então, tanto um como o outro estimula cada um. Tá bem? Aqui é só os números, né? Os receptores específicos do linfócito B, do linfócito T CD4 que se ligam aí. Tá? Nada assim, só uma informação adicional. Importante que vocês tenham que saber o que é essa coestimulação. que é vista não só entre o linfócito T auxiliar e o linfócito B, e sim entre todas as células do sistema imune. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Bom, além desse processo de coestimulação, dessa ativação que permite a ativação do linfócito B, e a gente já adiantou que grande parte da ativação ela se deve pela liberação de citocinas. Então lembra que até na terceira aula a gente passou, acho que foi a parte de citocinas, a gente comentou de forma até mais superficial, generalizado, o papel de cada grupo de citocinas. A gente comentou entre um dos grupos principais, os grupos chamados interleucinas, que justamente são substâncias liberadas entre os leucócitos que podem estimular ou inibir esses mesmos leucócitos. E esse grupo de citocinas vai ser o principal que a gente vai abordar aqui. Então agora, como está mais específico, assunto mais específico, a gente está vendo qual que é a atuação do papel de cada citocina, a gente obviamente vai precisar saber qual é o tipo de interleucina, se é a interleucina tipo 2, tipo 5, tipo 10, que a gente vai falar, que precisa aí ser liberado para inibir ou estimular uma célula. Tá certo? Então o linfócito B, ele passa a ser estimulado também por citocinas liberadas aí, principalmente por linfócito T auxiliar. Então o linfócito T auxiliar, não sei se vocês já adiantaram, deram uma olhada no estudo dirigido que foi passado para vocês, ele se divide ainda em duas subpopulações de linfócito T auxiliar. Os chamados linfócito T auxiliar tipo 1 e tipo 2. O linfócito T auxiliar tipo 1, ele vai determinar, o tipo 2, mas principalmente o tipo 1, ele vai determinar uma resposta celular. ou seja, ele vai liberar citocinas que promovam uma resposta imune celular. Só que ao mesmo tempo que ele promove uma resposta imune celular, ele vai estimular também, só que de forma menor, menos efetiva, uma resposta imune humoral também. Porém, olha o tipo de anticorpo que ele está estimulando ali, o linfócito B a produzir. os chamados anticorpos policlonais. Alguém já ouviu falar disso? O que é um anticorpo policlonal? Vamos dividir essa palavra. Poli. Vários. Clonal. Vários. Clones. Tá certo? Ou seja, ele vai induzir uma formação de anticorpos inespecíficos, de diferentes formas, mas o quê? Sem ter uma alta especificidade com o antígeno. Então ele vai promover uma ativação de linfócito B, porém em menor grau, ao ponto que não vai haver o que a gente vai chamar de diferenciação mais pra frente do linfócito B. Então o linfócito B simplesmente ele vai liberar os receptores que estão na parede na membrana plasmática dele, que ainda são o quê? Inespecíficos, chamados anticorpos policlonais. Tá certo? Então ao mesmo tempo ele está estimulando uma resposta imune celular, como também a resposta imune moral, mas o que que diferencia esses estímulos? Do grau de estimulação. Ele vai induzir aqui o linfócito auxiliar tipo 1 a uma resposta muito mais forte, resposta imune celular, do que a resposta imune moral. Tá certo? Tudo bem? Tá? Quais são as interleucinas que esse linfócito auxiliar tipo 1 liberam pra estimular a resposta imune celular e estimular, só que um pouco mais brando, assim, de maneira mais teno a resposta imune moral. Interleucina 2 e o intérferon gamma. Tá? Vocês vão ouvir falar muito da questão de intérferon gamma quando a gente vai falar lá na disciplina de enfermidades infecciosas, quando se estiverem na clínica, até pro tratamento também. Tá? Que o intérferon é um dos principais mediadores ou intensivadores, melhor dizendo, estimuladores da resposta imune também e pode ser utilizado com fins terapêuticos também. Tá? Então pode ser produzido inclusive de forma sinteticamente e aí pode ser administrado no animal pra estimular a resposta imune desse animal frente a um micro-organismo, alguma coisa de invasor. Tá certo? Então é importante saber que a interleucina tipo 2 e o intérferon gamma liberados a partir do linfócito auxiliar tipo 1, eles vão promover uma resposta imune celular bem maior, bem mais intensa do que uma resposta imoral. Tudo bem? Entendido isso? Tá? Por outro lado, o que a gente tem com relação ao linfócito teociliar tipo 2? Ele vai promover o inverso. Tá? Ele vai determinar a formação de anticorpos que a gente chama de anticorpos monoclonais. Ou seja, mono, um tipo de clone. Ou seja, ele vai promover a proliferação de apenas um único tipo de célula. O que que isso vai resultar com relação à capacidade de ligação desse anticorpo? Há um anticorpo mais específico. Ou seja, notem que, voltando aqui um pouquinho, só pra gente ver, o linfócito auxiliar, o que que ele fazia com a resposta imune moral? Ele promovia a proliferação de vários tipos de linfócito B, ou seja, policlonal. formando anticorpos de diferentes tipos, porém ainda sem especificar, ou seja, ele abria praticamente o leque de possibilidades aí de indução de anticorpos. Certo? Porém, são anticorpos inespecíficos. Tem poder de ligação, ou seja, mais baixa avidez, baixa capacidade efetora. Lembra qual é a imunoglobulina principal aqui? Menos específica, que é liberada no início da infecção? IgM, exatamente. Enquanto que o linfócito teuxiliar agora, ele vai promover um afunilamento praticamente desse tipo de linfócito B a ser estimulado, a liberação, se proliferar. Ou seja, vai formar o que? A proliferação de um único tipo de anticorpo, tornando essa resposta imune moral mais específica. Certo? Principalmente liberando IgG1, IgA e IgE. Mas principalmente IgG. Ou seja, já está mais lá no final da resposta imune quando você tem estabelecimento de uma resposta imune exclusivamente um moral. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Quais são as citocinas? Olha a variedade que se tem aqui. Interleucina 4, 5, 6, 10 e 13. são os tipos de interleucinas liberadas por linfócitos auxiliares tipo 2 que induzem essa ativação do linfócito B ao ponto de tornar uma resposta imune muito mais humoral do que celular. Ou seja, focar de uma vez por todas as defesas do organismo em um tipo de resposta imune humoral. Está bem? Ou seja, qual que vai promover aqui? A proliferação síntese de anticorpos. tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa ativação e estimulação com o par de citocinas? Só acabei esquecendo de colocar no outro a linfócito auxiliar que promove a proliferação principalmente de GM. Mesma coisa, a única coisa que diferencia. Tudo bem, gente? Pode passar? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa ativação? Tanto por co-stimulação ou citocinas? Oi, Eloy. CD4, o tipo 1 é IgM. IgM. Isso. Tá? Enquanto aqui você já tem o que a gente chama de anticorpo monoclonal. Tá? Que é o IgG, IgA e IgE que são justamente específicos. Tá bom? IgM. Está bem? Bom, eu falei pra vocês que o linfócito B além da função de produzir anticorpo o linfócito B também tinha uma das funções de processar o antígeno. Justamente pra promover uma co-estimulação do linfócito teociliar. Tá certo? Então o que a gente tem aqui é que justamente o linfócito B ele tem a capacidade de promover esse anticorpo. Tá? De promover o anticorpo ou seja, de ligação com um único tipo de antígeno. Então isso é bastante importante a gente colocar pra ficar automático aí no meio de vocês que um linfócito B ele só tem propriedade de ligação com um único tipo de antígeno. Afinal ele só produz um único tipo de receptor. Tá? Que quando liberado vai produzir um único tipo de anticorpo. Tá bem? No entanto, o linfócito B ele pode ser estimulado por uma célula apresentadora de antígeno. Tá certo? Lembra qual era as células apresentadoras de antígeno? Principalmente macrófagos, células dendríticas, né? Principalmente células ali que tem alto poder fagocítico. Não era isso? Distribuídos em todo o organismo relacionado à resposta imune inata. Tá certo? Então o que que pode estar acontecendo aqui? Ao invés do linfócito B que tá parado lá, alojado num linfonodo ou num baço, ser estimulado trazendo informações tanto diretamente pelo linfócito teuciliar como pelo estimulado por citocina do linfócito teuciliar, o linfócito B também pode ser estimulado diretamente por uma célula apresentadora de antígeno. Então o que 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 a gente vai ver? Isso é muito importante pra gente entender até relacionado à patogenia de algumas infecções com relação até nas clínicas como vocês estiverem lá. Que muitas das vezes o próprio sistema imune ele pode ser um facilitador da infecção. O que que vai fazer uma célula fagocítica ou macrófago? Ele vai fagocitar, né? Independente do tipo de tecido que tem, você sempre tem uma célula fagocítica ou macrófago ali que recebe diferentes denominações. Fagocitando o que que ele vai fazer? ele vai processar aquele antígeno. Ele vai fazer a quebra de proteínas e algumas partes de proteína por afinidade de ligação com outras moléculas que essa célula apresentadora de antígeno tem dentro dele, tá? No citoplasma, ele vai promover a apresentação desse antígeno a outra célula imune. Então pra apresentar uma outra célula imune o que que ele tem que fazer? Ele tem que permanecer no local da infecção onde ele fagocitou esse antígeno? Esse corpo estranho? Não. O que que ele tem que fazer? Ele caía na circulação, lembra disso? Caía na circulação sanguínea e ia pra onde? Pra órgão linfóide secundário, ou seja, órgãos altamente vascularizados, principalmente que vocês falaram, linfonodo e baço. O que que uma célula apresentadora de antígeno, quais são as células que ele pode encontrar nesse linfonodo, nesse baço, por exemplo? Não pode encontrar linfócito B lá? Pode. O que que esse macrófago tá trazendo na membrana plasmática ali apresentada? Parte do antígeno contendo o epítopo, tá certo? Ou seja, uma informação pra aquele, pra aquela célula da resposta imune que tá ali presente naquele órgão. O que que esse macrófago vai fazer então apresentando aquele antígeno? Ele vai promover a ligação direta com uma célula, seja ela linfócito teociliar ou linfócito B diretamente também. Então vocês estão vendo que o linfócito B ele pode receber, ele pode ser estimulado tanto pela ligação direta com o linfócito teociliar como também por citocinas e também por ligação direta com a célula apresentadora de antígeno dessas três formas. Tudo bem? Lógico que aí dá-se entender que pra esse linfócito B ser estimulado por um linfócito teociliar o que que esse linfócito teociliar tem que ter entrado em contato já? Com essa célula apresentadora de antígeno também. Tudo bem? Então, retornando aí relembrando que a gente viu na resposta imuninata a célula apresentadora de antígeno tem esse nome justamente por quê? Porque ela vai apresentar o antígeno passar essa informação adiante seja pro linfócito teociliar seja diretamente pro linfócito B e até pro linfócito tecito tóxico também. Lembraram? Isso. Então você tem essa célula da resposta imune inata porém ela não se limita somente à resposta imune inata. Tá vendo como uma coisa vai ligando outra? Esse que fala o maior problema da imunologia é justamente isso que a gente tá tendo que fazer associação com algo que foi administrado a aulas passadas. Tá? O que é importante a gente sempre relembrar com relação a isso. Tá bem? Diga. É um caso que o macrócito é a rolau de apresentar o linfócito B. Certo. Aí você precisa estar lembrando o macrócito. Isso. Aí vai se pegar um dos repetidores no linfócito B. No linfócito B também. Mas pode se ligar no linfócito T também, auxiliar. O macrócito vai saber qual o linfócito B que tá em maturação aí. Porque se o linfócito já tá aplicado... Isso. Se ele já tá ativado, o que esse linfócito B não vai ter muito na superfície? Receptor. Se ele já foi ativado, o receptor, quando liberado, ele não é o anticorpo. Não, não. Estão entendendo? Tem uma célula que já tá usando o anticorpo normalmente. Tá, liberando. E aí tá liberando o anticorpo. Não tem nenhum ciclo para explicar. Não. Justamente porque vai determinar essa afinidade de ligação com a célula um conjunto de receptores aqui. Por exemplo, aqui eu tô mostrando pra vocês a interação de coprocessamento. Essa foto aqui. O que que precisa ter? A especificidade de ligação entre o receptor do linfócito B e uma célula apresentadora de antígeno é o linfócito T auxiliar. Então você tem que ter um conjunto de receptores que se liguem, se encaixem perfeitamente pra ver essa estimulação. Quando você tem um linfócito B já ativado, o que que é a ativação do linfócito B? Ele vai produzir anticorpo, secretar esses receptores que estão presentes ali na membrana plasmática. Então liberando, você perde especificidade com o receptor dessa célula que tá apresentando um antígeno. Consequentemente, o que que vai acontecer? Você não tem afinidade de ligação entre essas células. Daí você não vai ter uma nova estimulação. Então somente linfócitos B que ainda não foram ativados é que tem essa propriedade de se ligar ou com o linfócito T auxiliar que a gente falou de co-estimulação ou também de ter sítios pra ligação de citocinas ou própria ligação com a receptora das apresentadoras de antígeno. Tá certo? Então é tudo por uma questão de afinidade e a gente vai ver mais pra frente que essa afinidade vai ver um pouco mais especificamente por que que se dá essa afinidade. Tá? Com meio dessa molécula aqui com baita nome aqui chamada molécula de histocompatibilidade principal ou histocompatibilidade maior. Tá? Que é a CHM classe 1, classe 2, classe 3 que a gente vai ver. Tá? Então ainda tem muita água pra correr embaixo da ponte ainda também. Tá? Bom a gente entender. Tá certo, gente? Então tem essa estimulação por parte da célula apresentadora de antígeno. Então note que o sistema imune o que ele está determinando aí? Desde uma... Quando ele consegue fagocitar no sistema mais periférico do organismo por parte dos macrófilos e a célula apresentadora de antígeno esses macrófilos eles vão levar parte desse antígeno para os órgãos mais específicos onde de lá você tem células mais específicas da resposta imune como linfócito auxiliar linfócito B ou linfócito decitotóxico. Tá certo? Quais são as células por que ele tem que levar para esses centros aí onde tem essas células esses órgãos linfóides secundários? Porque o macrófago ele tem capacidade de simplesmente aniquilar de causar de determinar uma resposta imune específica uma resposta imune adaptativa? Não. Ele só é uma primeira parte dessa resposta de estabelecimento da resposta imune. Então ele tem que buscar justamente as células efetoras de uma resposta imune tanto moral como celular que justamente estão aonde? Grande parte delas dos órgãos linfóides. Então por isso que o macrófago e as células apresentadoras de antígenos tem que cair na circulação chegar a esses órgãos e apresentarem os antígenos. Tudo bem? Além disso o que essas células apresentadoras de antígenos estão fazendo também como os linfócitos dos teosiliares? Secretando citocinas. Estão vendo como uma coisa vai levando a outra? Tá certo? Vou tentar desenhar aqui para a gente fazer um esqueminha que é importante. aquela caneta que está funcionando que é uma maravilha. Você tem aqui macrófagos. Vou colocar aqui células apresentadoras de antígenos. Tá certo? Quando uma célula fagocita um corpo estranho ela vai promover uma quebra desse corpo estranho e apresentar esse antígeno na membrana plasmática. Certo? A partir daí o macrófago ele dependendo do tipo de molécula que é estimulado a apresentar na superfície dele desse macrófago já consegue determinar se vai ser estimulado uma resposta imune moral ou uma resposta imune celular. A partir da informação já do macrófago. Por meio do que? Esse macrófago ele vai produzir o que? Liberar aqui também. Citocinas. Essas citocinas ela tem propriedade de estimular ou inibir uma determinada tipo de célula imune. Por exemplo se for um antígeno exógeno uma resposta imune humoral vamos ver até aqui o que a gente viu. Essas citocinas elas tem que agir aonde? Qual que é a próxima célula que seria o curso natural aí para estabelecer uma resposta imune? Antes de chegar no linfócito B que é a parte final lá. Que célula você tem no meio ali trabalhando? Linfócito T ou o que? Auxiliar. Auxiliar. Linfócito auxiliar não era dividido em duas subipopulações? Linfócito T auxiliar tipo 1 linfócito T auxiliar tipo 2 lembra que fazia 1? A 1 determinava tanto estímulo moral como celular mas qual que era mais forte? Resposta imune celular. Tá certo? Lembram disso? fazendo um resumo aqui. E a linfócito T auxiliar tipo 2 determinava qual resposta imune? Resposta imune um moral. Certo? Tudo bem? Qual é a célula efetora da resposta imune moral? A célula efetora da resposta imune moral que vai produzir o que? anticorpos. Anticorpos. Tá? Então, parte dessa resposta imune moral se eu vou tirar aqui esse linfócito auxiliar então vai liberar citocinas para ativar que célula? Linfócito B. Ativando o linfócito B esse linfócito auxiliar tipo 2 fazia com que esse linfócito liberasse anticorpos de que tipo? Específico ou inespecífico? Específico específico tá? Ou seja precisava de anticorpos o que? Monoclonais lembram disso? Quais eram os anticorpos monoclonais que a gente mostrou no slide passado? Principalmente qual? Ig? G Ou seja isso daqui é uma resposta imune humoral tá certo? Vejam aqui que precisou do linfócito T para estimular o linfócito B para produzir anticorpos e estabelecer uma resposta imune humoral o que esse linfócito B pode ser estimulado também? Diretamente por essas células apresentadoras de antígeno olha o que já pulou o caminho aqui então notem que a resposta imune ela só é potencializada à medida que a informação é passada de célula para célula essas citocinas aqui também tem propriedade de ativar o linfócito B também só que bem menor grau comparado as citocinas liberadas por o linfócito T auxiliar tá certo? Então notem o caminho desde uma resposta imune inata até uma resposta imune adaptativa já específica aqui estão entendendo gente? estão seguindo o raciocínio? É só para dizer que se não é a acimação que vai só comer só o linfócito B auxiliar isso ela pode ser também diretamente para as suas apresentadoras de antígeno também também porque é muito mais fácil você estimular de acordo liberando várias citocinas aqui concorda? que caem na circulação e a medida das citocinas encontra o receptor linfócito B ou não ela vai se ligar e estimular esses linfócitos B a produzirem anticorpos específicos ok? então pode promover essa apresentadora pelo contato que eu falei aqui para vocês por endocitose por parte desses antígenos que determina a fragmentação de antígeno e ligação a essas moléculas especiais que a gente vai começar a falar agora que são as moléculas de histocompatibilidade principal ou histocompatibilidade maior como vocês acharam em diferentes livros encontram variedades são chamadas MHC não sei se vocês já ouviram falar não a célula de antígeno ela entra em contato primeiro com o antígeno realiza endocitose ou fagocitose e aí fragmenta esse antígeno e apresenta na membrana plasmática justamente para estimular a próxima célula bem? que pode apresentar ou para o linfócito TCD4 que a gente está falando aqui ou diretamente para o linfócito B tudo bem? entenderam gente? alguma dúvida com relação aqui? esse esquema aqui todo mundo lembrando? só revisando o que a gente viu até agora tudo bem? tudo bem? esse seria o esquema assim mais grosseiramente falando de uma forma curta e grossa tá? o que a gente vai ver agora mais detalhado? como é esse processo aqui de estímulo e como é essa diferenciação de linfócito B até que ele produza anticorpo específico tá? que a gente vai ver que para chegar a isso daqui precisa ainda de várias etapas para a diferenciação de linfócito B ok? então agora a gente vai para uma parte mais detalhada da aula de processamento de antígenos alguém tem mais alguma dúvida com relação a esse esquema? mostrou como assim? aqui? direto para cá sim, sim sim, por ligação você tendo aí esse conjunto de receptores para se ligar especificamente ao receptor de célula B também tá? tudo bem? alguma dúvida ainda? não? então vamos lá tá? então para essa apresentação específica uma célula específica seja para o linfócito T auxiliar seja para o linfócito B dependendo ainda qual linfócito T auxiliar vai ser apresentado isso a gente tem um conjunto de moléculas tá? presentes aí tanto em células da resposta imuninata como da resposta imune adaptativa mas principalmente linfócito T auxiliar que são chamadas moléculas de descompatibilidade maior principal ou complexo de descompatibilidade principal tá? esses MHC né? chamada pela signa inglês aí seria o principal mediador intracelular a determinar ou não estabelecimento de uma resposta imune isso significa o que? é com base na afinidade que se tem entre o antígeno e essa molécula dentro do linfócito T auxiliar tá? como também de outros de fagócitos como falei o próprio célula apresentando de antígeno é que vai promover ou uma resposta imune celular ou uma resposta imune moral certo? então vê que não é somente pela liberação de cetocinas ou contato você tem uma série de modificações em nível bem molecular em nível intracelular que vão determinar se vai ser estimulado uma resposta imune moral ou resposta imune celular tá certo? são chamadas MHC tá? ou moléculas aí ou complexos aí distrocompatibilidade principal tá? coloquei maior aqui que em alguns livros vocês podem encontrar ainda também com essa definição tá? chamada CHM ou MHC tá bom? então é uma molécula aí relacionada por essa apresentação de antígenos a uma ou outra célula então tá ligado aí uma característica genética da célula de promover sintetizar esse tipo de proteína essa MHC aí a ponto de ela promover ou não a apresentação de antígeno tá certo? essas moléculas tá? elas são proteínas receptoras ou seja elas vão estar apresentando sendo apresentadas também na membrana plasmática juntamente com o antígeno e elas são altamente restritas tá? o que significa isso? elas são específicas a uma determinada célula tá? de promover ou não a ligação determinada célula tá certo? ou seja se você não tivesse a síntese dessas proteínas desses complexos aí de compatibilidade principal dentro dessas células linfócito te auxiliar te auxiliar principalmente mas também células apresentadoras de antígeno não haveria sequer o processamento de antígeno consequentemente não teria estabelecimento de resposta imune específica tá certo? então a gente vê que é uma particularidade que é uma particularidade intracelular que promove o estabelecimento de uma resposta imune específica seja ela moral ou celular tá ok? bom, vamos ver o que é isso daqui tá certo? esse complexo de extrocompatibilidade principal seria justamente né o fixador do antígeno na membrana plasmática da célula então você pega lá o macrófago que acabou de fagocitar tá? um determinado uma determinada bactéria o que que vai acontecer ali? vai ser formado não é um endossoma daí vai se ligar ao lisoçoma vai fragmentar todo aquele corpo estranho e essas proteínas o que que pode acontecer? elas podem ter uma afinidade química com moléculas da própria célula do próprio macrófago então muitas das vezes o que que significa geralmente o fruto da fagocitose? não é liberado da célula né como sendo restos aí desse processo de fagocitose como sendo restos de metabólicos por exemplo não tendo função para essa célula ou seja destruindo uma vez o antígeno sim só que muitas dessas proteínas né desse corpo estranho que é quebrada por parte das enzimas lá do lisoçomais do macrófago ou do linfócito que é auxiliar tá eles vão apresentar partes desse corpo estranho que podem se ligar ou não algumas estruturas da célula quais seriam essas estruturas esse complexo de histocompatibilidade principal notem a palavra histocompatibilidade ou seja você tem estruturas de um corpo estranho que seria aí de um invasor que quebradas podem se tornar como fatores indutores de resposta imune podendo se ligar a essas moléculas dentro dessas células que vão promover futuras respostas imunes tá certo então notem aqui no esquema o que que tá acontecendo aqui tá sei que tá ao contrário mas coloca como se fosse um macrófago aqui em vez do linfócito B que também tem propriedade fagocítica tá certo o que que tá acontecendo aqui deixa eu ver se tem um outro esquema não tá você tem aqui receptores que tá pra verdade que houve um erro aí da foto mas tá em preto também aqui se ligando a um corpo estranho ou seja uma bactéria o que que vai fazer esse macrófago ele vai tipo pseudópolis e vai fagocitar não vai ou seja vai embora um processo de endocitose ali que vai trazer todo esse corpo estranho para dentro ali do citoplasma e aí você tem outras vesículas chamadas lisossomos que vão se ligar a esse endossomo formando um fago lisossomo lembram disso tá proteases lipases várias enzimas lisossomais que vão fazer com esse corpo estranho com essa bactéria por exemplo vão quebrar degradar em vários partes menores então você tem aí quebra de partes de bactéria em açúcares em ácidos graxos lipídios o que seja e também aminoácidos ou cadeias de peptídeos proteínas tá certo que é isso daqui que tá acontecendo aqui parte desses açúcares né desses ácidos graxos disso daqui que é fagocitado que é destruído degradado por essas enzimas lisossomais elas não podem ser usadas como combustível celular como fonte de energia para a célula então você vai ter uma série de enzimas transportadoras que vão pegar grande parte desse material ali degradado digerido entre aspas para promover a manutenção da célula tá certo não é isso que pode acontecer por outro lado você tem algumas estruturas que são restos aí dessa digestão lisossomal entre aspas que tem afinidade química por ligações com outra estrutura outra proteína dentro da célula chamada de complexo de histocompatibilidade maior ou principal que ao invés de elas serem eliminadas da célula degradadas elas permanecem unidas nessas moléculas de histocompatibilidade principal e são levadas por essas moléculas por meio de fator transportador dentro da célula para a membrana plasmática então o que está acontecendo aí depois da degradação por parte de histossomal você não vai ter vários pedaços desse corpo estranho dessa bactéria não vai ter pessoal que está pagando microbiologia a gente não fala por exemplo de vários fatores de virulência por exemplo a gente não falou de virologia por exemplo você tem lá proteínas superfícies que a gente chama que são fatores antigênicos por exemplo a molécula de HA lá do vírus lá da influenza a hemaglutinina tá então coloca no relatório a interdisciplinaridade depois então tudo isso tá você tem a ligação então essa proteína ela vai servir como um antígeno o que é um antígeno vamos voltar vamos filosofar a imunologia o que é um antígeno capacidade do que de gerar uma resposta imune então vocês concordam pra mim que o antígeno é toda a proteína fruto de uma degradação de uma célula para a parte de enzima lisossomal que é apresentada na membrana plasmática dessa célula é justamente isso então por exemplo a proteína lá do vírus que está no envelope do vírus lá do vírus da influenza por exemplo a glutinina a HA ela vai ser o que ela vai ser quebrada só que parte dela vai se ligar essa molécula de histocompatibilidade maior de histocompatibilidade de parte principal e vai por meio de mecanismo de transporte dentro da célula vai ser levada pra ser exposta na membrana plasmática dessa célula esse mecanismo de transporte essa molécula que se liga ao proteína do vírus ou esse fator antigênico é o que a gente chama de complexo de histocompatibilidade principal tudo bem? então qual que é a função dessa molécula de histocompatibilidade desse complexo de histocompatibilidade maior? vem gente? é o que? a função vem? bom, agora não tem mais nada aqui, quebrou acho que eu bati no fio vem? isso gerar principalmente grosseiramente falando curto e grosso é o que? gerar uma resposta imune seja ela específica ou ainda específica seja ela resposta imune moral ou resposta imune celular queimou a luz queimou a luz desse data show não deixa eu estar resfriando para poder ligar aqui já vai tudo bem gente? entenderam? então vocês estão vendo que nesse percurso aqui tanto para apresentar diretamente para o linfócito T auxiliar como também diretamente para o linfócito B você não tem que ter aqui as moléculas desse MHC se isso não acontecer praticamente você tem inviabiliza qualquer estabelecimento de resposta imune então você tem aqui também direto essa questão do MHC sendo apresentado entenderam gente qual é o papel dessas moléculas de descompatibilidade maior? sim? então tá bom bom o que que diferencia essas moléculas quanto que se vai induzir uma resposta imune moral ou celular? a gente vai ver que dependendo da célula e dependendo da afinidade química que vai ter com esse antígeno que foi quebrado por parte da degradação lá dos macrófagos pelos macrófagos né dos frutos da fagocitose você tem diferentes tipos de MHC que pode se ligar a diferentes antígenos por exemplo um vírus ele é um antígeno endógeno ou exógeno? quem acha que é endógeno? levanta a mão endógeno isso exógeno quem acha? quem acha que nada um vírus ele pode estar dentro da célula ou fora da célula? para causar o dano ele tem que estar dentro da célula mas ele não para entrar na célula não está primeiramente fora da célula como é que a gente vê vacinado por exemplo você vacina um animal contra o vírus da raiva e essa vacina vai gerar anticorpo como é que o anticorpo vai agir dentro da célula? age? não mas age com o vírus fora da célula neutralizando esse vírus impedindo que ele se ligue à célula então exatamente você tem fatores onde um organismo um micro-organismo um agente infeccioso ele pode ter características exógenas ou dependendo da situação características endógenas isso você tem uma série de alterações o que vai determinar essas alterações? o tipo de antígeno o tipo de fator que vai estimular uma resposta imune se vai ser celular ou moral tá certo? a gente vai ver que essas moléculas MHC que eu falei pra vocês estão dentro dessas células apresentadoras de antígenos dentro de linfócitos por aí em diante tá? então elas podem variar quanto ao tipo de antígeno que ela vai apresentar se vai estimular uma resposta imune moral se vai estimular uma resposta imune celular tá certo? as moléculas essas moléculas CHM elas são classificadas dessa forma com base no tipo de antígeno que ela vai expressar se é um antígeno exógeno ou endógeno em são classificadas em classes chamadas de CHM classe 1 classe 2 ou classe 3 tá? o complexo de incompatibilidade principal CHM classe 1 ela vai promover a apresentação de antígenos endógenos o que significa isso para um organismo o sistema imune que vai ser influenciado vai ser estimulado por essa por essa célula apresentadora de antígeno pode ser esses antígenos endógenos vão promover que tipo de resposta imune o moral ou o celular? resposta imune celular estão entendendo? a gente o que que eu falei perguntei pra vocês se vírus é endógeno ou exógeno tudo bem ele vem de fora mas essa a gente não pode estabelecer como única forma de classificação de um antígeno primeiro a gente está falando de vírus de um corpo estranho todo vírus vai ser um antígeno a molécula de RNA ou DNA de um vírus é um antígeno? não é uma molécula de DNA seja ela de um organismo que vem de fora do corpo ou como do próprio célula do organismo tá certo? o que que a gente está falando aqui? antígeno a gente pode denominar antígeno como todo vírus? ou partes de um vírus? partes de um vírus que passaram por um processo de degradação a ponto de ser apresentados ou não por essas MHCs vocês estão entendendo isso? que antígeno é uma parte mais ínfima mais aí estratificada que a gente fala de um organismo como um todo tá certo? uma proteína uma proteína uma proteína de envelope uma proteína de capsídeo tá? exatamente isso uma parte dele é um fator que vai induzir uma resposta imune que pode ter associações com diferentes classes de MHCs tá certo? tá? por exemplo pra gente ver uma parte aplicada só pra vocês terem uma ideia o quanto isso é importante falar pra vocês daí geralmente fica muito na teoria e aplicação disso todo mundo conhece uma doença chamada brucelose deixa eu falar tem vacina pra brucelose? tem chamada vacina B19 vacina viva atenuada feito com brucela brucela bótus tá? a vacina ela tem que ser feita com a brucela viva pra induzir uma resposta imune é o que se tem conhecimento até hoje uma resposta imune eficaz por quê? a gente vai ver que a brucela a gente vai falar tanto no pessoal da microbiologia a gente vai falar do gênero bacteriano como também na enfermidade infecciosas tá? a gente vai falar que a brucela é um micro-organismo que inclusive ela pode sobreviver dentro de macrófago a maior parte da brucela ela se mantém no animal infectado porque ela sobrevive dentro de uma célula fagocítica dentro de um macrófago e não fora da célula como é que a gente consegue eliminar o sistema imune consegue eliminar uma brucela dentro de um fagócio dentro de um macrófago resposta imune moral ou celular? celular tá certo? então por ter estabelecimento precisa ser estabelecido uma resposta imune celular a única forma de fazer com que a brucela seja convertida uma parte dela em antígeno somente se você inocular no animal uma brucela viva que parte da brucela induz? parte da membrana plasmática como vocês já viram na micro geral em grano negativo lembra? que são os lipopolisacarídeos o LPS da brucela é o principal indutor de formação de uma resposta imune porém o que aconteceria? o que acontece? a gente já sabe por exemplo a vacina para a brucelose se for aplicada em machos causa doença por exemplo só pode ser aplicada em novilha só pode ser aplicada em fêmea se aplicar em macho causa doença se o ser humano por acidente bater a agulha inocular nele mesmo seja homem ou mulher vai ter a doença se uma mulher grávida veterinária grávida a campo for lá e se acidentar com a vacina aborta tem uma ideia por que isso é altamente patogênico? será que não poderia ser feita uma vacina só com a parte indutora da resposta imune só com o LPS da Bruxela? pode como também foi feita só que olha o grau de compatibilidade que tem que ter com essa molécula aqui quando foi feito foi elaborada uma vacina de subunidade somente com o LPS da Bruxela qual que era a hipótese desse estudo? inoculando inoculando com o LPS não é um corpo estranho? não ia ser detectado pelas cenas apresentadoras de antígenos por fagócitos? ou seja ia ser fagocitado ia ser neutralizado ia ser apresentado na membrana plasmática não ia? até aí tudo bem só que onde que a Bruxela está no organismo do animal que ela sobrevive? é onde? intracelular viram que nesse estudo se você inocular por meio da vacina nesse antígeno vacinal somente o LPS ele estimulava uma outra classe de CHM que não a CHM classe 1 estimulava a CHM classe 2 que é responsável por resposta imune moral então aquele antígeno induziu uma resposta imune o moral ao invés da celular mesmo se tivesse memória você ia ter linfócito B de memória qual que é a forma executora da resposta imune moral? é produção do que? estimulação de que célula? linfócito B cuja produção forma efetora é a produção do que? anticorpo anticorpo age dentro de macrófago? age dentro de célula? não então ia ser estimulada uma resposta imune que praticamente não ia curar o animal nem prevenir vocês estão entendendo isso? mas por que não ia funcionar assim não tem que falar assim? porque não vai ter que não nada da célula só qual que é o problema? ela induz formação de anticorpo ela pode até se ligar quando um anticorpo reconhece o LPS de novas bactérias que entrariam ali reconheceria? ele se ligaria ao LPS só que qual que é a função? o anticorpo se ligando ao antígeno já acaba destruindo esse corpo estranho essa brucela que que pra destruir tem que acontecer o que? quem que fagocita? macrófago essa célula essa bactéria tem propriedade de sobreviver dentro de que? macrófago então só viam até hoje que somente uma vacina viva atenuada apresentando aí a brucela a bótis atenuada é a única forma de induzir uma resposta imune não mais humoral mas sim celular que é o que dá conta pra conseguir eliminar ou impedir a infecção por brucela então estou vendo o que que isso significa com a aula que a gente está vendo isso que o antígeno é ele que dá afinidade que determina se é característica endógena ou exógena no caso a brucela viva atenuada como um antígeno vacinal ela está induzindo o que? o estímulo da CHM classe 1 que vai determinar com aquele antígeno vai ser reconhecido como um antígeno endógeno estimulando aí uma resposta imune celular no qual vai destruir o macrófago ali vai capacitar esse macrófago pra fazer a fagocitose corretamente daquela brucela que está ali dentro não dando condições pra ela sobreviver diga justamente por isso daqui por compatibilidade em machos muitas vezes que pode acontecer se dava a questão da vacina é que justamente porque isso tem características genéticas e essa como relação com a descompatibilidade em machos você já tem um fator indutor de resposta imune no qual a brucela ela acaba sendo muito mais patogênica então aumenta a virulência dessa brucela comparado se for essa brucela por adaptação num organismo em termos de uma fêmea então você tem todas as alterações hormonais alterações de órgãos alterações fisiológicas que promovem fazendo com que a brucela ela encontra as células a mais de ter capacidade dela sobreviver por mais tempo no macho do que na fêmea porque a brucelose já exatamente falando só para fazer um parênteses para vocês entenderem isso ela é uma doença reprodutiva então qual que são os órgãos principais dela conseguir se replicar e causar lesão em órgão reprodutivo em macho por que que macho você causa doença porque você tem alteração morfo fisiológica do trato reprodutivo do macho não você ainda tem células ali do tubo seminífero você ainda tem espermatogênese funcionando normal então as células são susceptíveis a brucela e numa fêmea você tem alterações morfo fisiológicas somente no processo gestacional quando você tem um caso de preneis por exemplo então tanto é que se você administrar essa vacina numa fêmea prene essa vacina causa o aborto por isso mas uma fêmea não prene ela não vai causar nada porque ela não tem tropismo justamente por tecido que ainda não tem modificação tá por isso vamos lá pode falar porque assim quando aplicou só proteína isolada você não acha que a gente imagina a linha de barreira você não acha que a gente tem um nível moral que a gente não tem condição de pagar 100% essa proteína não e com isso não gerar uma resposta com memória não a questão da resposta memória que a gente diz ela também está ligada à interpretação do antígeno a memória imunológica ela não se deve somente a linfócito T celular e a linfócito B ela se deve aos dois tipos de célula então um antígeno ele vai estimular as células de memória tanto essas células de memória depois elas são relacionadas a um único tipo de resposta específica ou moral ou celular entendendo isso? então justamente se promove com relação a essa proliferação da célula efetora então por exemplo células de memória não se dão por parte do linfócito T auxiliar é linfócito B que depois entra em processo de diferenciação e ele vai somente a partir do linfócito B que vai ter só que aí isso já estimulou a resposta imunimoral então as células de memória vão ser relacionadas quando voltarem a somente resposta imunimoral é porque assim entendeu? e a grande questão da vacina a grande intenção da vacina é gerar uma memória gerar um conhecimento para o ser imunimorológico exatamente é isso que faz se essa proteína quando faz o cinturador ela tem que apartar de gerar a memória e não responde isso porque ela não seria aficina porque ela vem só proteína tá certo tá sim exato gera doença justamente o que eu falei para o Eloy justamente por essa capacidade só que aí é uma capacidade do agente infeccioso é uma capacidade patogênica dele que consegue burlar esse sistema de resposta imune por quê? porque ele tem capacidade de sobrevivência em macrófago ele vai por exemplo o sistema imune ele vai gerar se for só esse linfócito só esse LPS que for colocado no antivacinal ele vai induzir só que uma resposta imune o moral vai formar anticorpo específico muitas vezes a infecção a bruxela o animal pode ser infectado para a bruxela está no espaço extracelular você vai ter liberação de anticorpo em maciçamente em ponto de formar bloquear se ligar aos LPS só que isso não neutraliza a bactéria ela tem capacidade de duplicação para neutralizar o que precisa acontecer é destruir a bactéria quem que destrói? o macrófago e é justamente por alterações que vai acontecer um processo em função da bactéria é uma alteração que a bactéria é uma toxina que a bactéria promove fazendo com que ela sobreviva dentro de macrófago então ela vai ser fagocitada normalmente como se fosse estabelecimento da resposta imune normal moral até o ponto de ser destruída só que ela tem a capacidade de sobreviver dentro de macrófago então a única forma de liberar de eliminar a bruxela desse organismo é o que? é fazendo com que o macrófago consiga fagocitar realmente essa bruxela quem que te dá essa capacidade essa capacitação de macrófago resposta imunicelular somente entendeu? é justamente para uma propriedade mais da bactéria do que do resposta imune o sistema imune para ele é efetivo está produzindo anticorpo específico porém como é um passo a mais que depende de uma célula com essa bactéria sobrevive acaba sendo inviável tá? Oi? quem? Oi? A vacina ser o que? Não entendi Sim, sim tem essa interação geralmente é o mesmo caso que a gente falou pode sim tá? que é lógico né? por exemplo voltando a bruxela qual que é o objetivo do pesquisador é promover uma vacina segura que por aí pudesse ser administrada em macho em fêmea independente se está preenho ou não que não tivesse qualquer risco para o próprio ser humano só que ainda não chegou a um pató a um antígeno que induzisse uma resposta imuneficiente que tivesse essas características então vale mais ainda causar todo esse risco esse dano mas dar uma resposta imune específica do que eficaz no caso do celular do que ainda não sei né? em relação a isso tudo bem gente? voltando aqui então a gente vai ver que dependendo de algumas outras afinidades outros tipos de antígenos tá? vai induzir vai ter uma compatibilidade com outra classe de CHM que é a classe 2 que aí você vai ter uma apresentação de antígenos opa passou aqui endógenos não exógenos tá gente? tá errado aqui no slide tá? põe exógenos ou seja o antígeno exógeno vai induzir a formação de uma resposta imune humoral ou seja produção de anticorpo monoclonal específico a ponto de se ligar aos organismos epítopos aí antígenos essa parte aí bacteriana ok? além disso a gente tem também a CHM classe 3 tá? que são os antígenos exógenos também que vão ativar a outra componente aqui do sistema imune que a gente não falou mais sistema complemento que também faz parte tanto da resposta imune inata como também da adaptativa tá certo? então classe 1 resposta imune o que? celular CHM classe 2 resposta imune humoral e CHM classe 3 a indução do sistema complemento não sistema complemento justamente lembra aquela cascata de reações não não proteínas que estão na circulação sanguínea porque ele vai ter afinidade lembra uma molécula do sistema complemento chamada C3B há anos luz atrás você viu isso né? que ela tinha que ser controlada ao ponto de ela não ser integrada pela via alternativa lembra? então ela vai ter justamente afinidade com essa molécula de CHM classe 3 então essa molécula de CHM classe 3 ela pode ser um gatilho de ativação do sistema complemento tá? oi olá gente volta volta todas as células tem as 3 classes todas as células tem as 3 classes tá? leucocitárias né? tudo bem gente? alguém tem alguma dúvida com relação as classes de CHM? CHM classe 1 vamos lá de novo promove a promoção de antígenos classificados como endógenos que vão induzir uma resposta imune celular se a HM classe 2 se liga a determinados antígenos que tem função com a classe exógena que vão promover uma resposta imune ou moral tá? e se a HM classe 3 ela não tem propriedade de ligação com qualquer célula da resposta imune moral ou celular tá? mas se classificam e apresentado antígeno uma função exógena também e aí ela só tem propriedade de ligação com moléculas do sistema complemento especificamente a molécula LAC3B do sistema complemento tudo bem? vamos lá então vamos voltar lá para o linfócito B então o que a gente viu até agora? isso daqui tanto a apresentação por contato direto de uma célula apresentadora de antígenos com o linfócito B ou por meio da apresentação tanto liberação de citocinas como também contato direto com o linfócito T auxiliar tá certo? ou seja aqui você já teve contato com o linfócito B já teve contato ou induzido já foi ativado aqui tá bem? qual que é o próximo passo do linfócito B quando ele já foi passada informação para ele do tipo de antígeno que o organismo está apresentando ali? ele vai produzir? anticorpo então a resposta do linfócito B frente a essa apresentação de antígeno é produzir anticorpo tudo bem? lembrados? dependendo do estímulo o linfócito B ele pode iniciar com a produção de anticorpos inespecíficos chamados policlonais ou anticorpos depois posteriormente anticorpos específicos chamados anticorpos monoclonais então a gente vai ver que o linfócito B até produzir o anticorpo específico coloquei um x aqui nessa parte desse esquema tem muita coisa ainda muita coisa não tem algumas algumas coisas aí tá certo? então o pós-contato com o antígeno vai iniciar um processo de divisão e diferenciação desses linfócitos B tá? isso aqui é muito importante vocês lembrarem tá gente? presta um pouquinho mais de atenção nessa parte tá? por que que o linfócito B tem que se dividir? mitose divisão celular multiplicação celular por que? será que ali no linfonodo no baço você tem linfócito B suficiente já pra produzir uma quantidade de anticorpo suficientemente capaz pra neutralizar um corpo estranho um agente infeccioso? não então a multiplicação se deve pra que? pra potencializar pra potencializar então pra multiplicar aqueles 200 mil 500 mil receptores em outros mil pra frente tá certo? então pra aumentar o número de células produtoras de anticorpos por que que é necessária uma diferenciação? lembra que eu falei que o linfócito B no início ele tem em torno de 200 mil receptores que são futuramente anticorpos e o linfócito B ativado ele pode ter apresentação aí de quase 500 mil receptores que depois vão ser 500 mil anticorpos liberados o que que precisa ter de diferenciação? então o que que é essa diferenciação do linfócito B? que vai determinar a especificidade mas ele se diferencia em que? morfologicamente e funcionalmente então aqui a divisão serve pra aumentar o número de linfócito B e a diferenciação serve pra que? pra fazer com que esse linfócito B consiga produzir anticorpos agora mais específicos tá certo? a divisão vai servir também pra produção de vários isotipos lembram aqui ó a partir do momento que o linfócito B ele é ativado ele ainda não foi diferenciado ele ainda estava se multiplicando então no início é uma grande tendência de você ter indução de uma resposta imune menos específica que é o que por exemplo de isotipo de imunoglobulina produzida IgM no início da infecção então isso é um padrão gente de estabelecimento de resposta imune de resposta imune no início de uma resposta imune moral você sempre vai ser vai ter um título de anticorpo de IgM muito maior do que qualquer outro imunoglobulina específica então há uma tendência do que? desse nível de IgM ficar muito alto no início da infecção e depois ir caindo só que quando cai esse nível de IgM vai aumentar o nível de anticorpo específico que é qual? IgG tá certo? mas no final do estabelecimento da resposta imune por que que somente no final você tem estabelecimento de anticorpo específico? porque já passou tanto o processo de divisão só que agora também de diferenciação tá? então vai servir no primeiro estágio vai produzir IgM porque isso ainda tem só aquelas células que ainda estão sendo ativadas mas ainda não passaram por diferenciação somente estão passando por divisão no início ainda divisão e em último estágio essas imunoglobulinas específicas aqui tá? IgG1 IgA IgE tá bem? bom vamos começar a falar de diferenciação só pra gente ter um esqueminha aqui primeira vez quando você tem o contato com esse antígeno seja trazido por uma célula apresentadora de antígeno ou por linfócito auxiliar ou estimulada por citocina não vai promover uma alteração uma divisão desse linfócito B o que vai acontecer? os locais onde vão ter aglomeração de linfócito B como linfonodo baço placas de pé por exemplo eles vão aumentar de volume por quê? porque essas células que foram ativadas elas entram em processo de multiplicação pra aumentar o número lembra que eu falei isso pra vocês? pra aumentar o número de células produtoras de anticorpos tudo bem? é o que a gente vê por exemplo quando você tem inchaço de linfonodo chamadas ínguas pra meio da população humana que você tem um problema machucado no braço o linfonodo mais próximo satélite ali você tem aumento de tamanho não é isso? totalmente promovendo você tem maior número de linfócitos B ali multiplicados divididos certo? feito essa tendo essa divisão tudo bem? então você tem uma única célula sendo multiplicada em outras várias então uma célula vai produzir cópias idênticas dessa mesma célula ou seja vai ser criado o que a gente chama de progene tá? o que é uma progene? as células filhas de uma célula mãe tá bem? idênticas o que é uma célula idêntica? é um clone dessa célula porque a gente chama aqui monoclonais policlonais então é feito um processo de visão desses linfócitos B de produzir células idênticas ou seja clones dessa mesma célula então há mudança com o tipo de receptor que ela tá tendo na membrana plasmática? tem mudança? não o anticorpo não vai ser o mesmo dessa única célula? então você tem aqui por exemplo uma única célula aqui uma célula mãe ela vai se dividindo em outras duas e por aí em diante não é? ao ponto aí de que você ter várias divisões aí sei lá o exponencial mil por exemplo quando chegar lá no final essas células filhas aqui vão ser cópias exatas dessa célula mãe aqui se essa célula mãe ela produz um anticorpo X qual vai ser o anticorpo que ela vai produzir aqui também? anticorpo X lembra que eu falei pra vocês que ocorre uma diferenciação ao acaso de linfócito B por exemplo você tem linfócito B cujo anticorpo é X mas você tem outra linhagem de linfócito B que vai produzir anticorpo Y por exemplo não tem? são gerados aleatoriamente por variação genética então aquela célula filha aqui também você vai ter outro anticorpo Y como também vai ter anticorpo Z por aí em diante tá certo? então o que é importante no início de uma infecção o organismo sabe qual é o antígeno específico qual é o anticorpo específico que ele tem que produzir pra combater aquele antígeno específico no início da infecção não então o que ele vai fazer? ele só vai promover a divisão aumentando de volume todas as células capazes de produzir anticorpo seja ele A, B, C, D, E, F, G até Z pra quê? pra tentar um deles pelo menos se ligar a um determinado tipo daquele antígeno que está sendo apresentado ou daquele patógeno que está infectando o organismo ali estão entendendo isso? ou seja ele joga com o que tem o organismo tá certo? porque ainda não chegou a um nível de informação tão detalhada ao ponto do organismo da resposta imune das células ser estimuladas somente aquelas células que tem um anticorpo que produzam anticorpos específicos para aquele antígeno então no início da infecção ele libera vários tipos e diotipos de anticorpos mas principalmente qual é o tipo de imunoglobulina que é liberado? IgM por que que a IgM é liberada no início? ela não tem alto poder de ligação porém ela é inespecífica então a IgM ela é fruto justamente desse processo de clonagem aqui desse processo de divisão desses linfócitos B vamos entender aqui deixa eu passar aqui deixa eu voltar aqui cadê? tem um esqueminha depois eu mostro para vocês aqui vou voltar vamos lá aqui só para vocês entenderem a partir do momento que esse linfócito B tá? esse aqui é um linfócito B ele entra em contato com o antígeno qual que é o próximo passo que vai acontecer? a gente falou agora ele vai se multiplicar certo? vai se multiplicar porém aqui o que que vai estar apresentando? você tem diferenciação desse linfócito B? ainda não ele só se multiplicou então o que que está acontecendo? em vez de ter só 200 mil anticorpos sendo produzidos aqui multiplicou aqui em 2 em 4 exponencialmente em outros 300 mil anticorpos ali para serem produzidos tá certo? a gente vai ver que além da divisão essas células entram num processo chamado de diferenciação porque eles não tem que aumentar a síntese proteica não tem que aumentar a produção de anticorpo então essa célula não tem que se modificar intracelularmente tendo organelas maior número de organelas para produzir proteína para mudar o metabolismo dessa célula para ele ter uma quantidade muito grande de anticorpo para produzir então o que que geralmente quais organelas modificam? retículo endoplasmático né aumenta o número de mitocôndros porque quanto maior o metabolismo também maior necessidade de gasto de quebra de energia uma série de fatores então há uma alteração dessa célula fazendo com que essa célula se transforme agora em outro tipo de célula a gente vai falar mais especificamente um pouco chamada de plasmócito tá? por que que tem esse nome de plasmócito? que justamente é o aumento dessa célula e o maior volume citoplasmático tá? então na microscopia você observa aquela célula com o núcleo bastante reduzido mas não que o núcleo reduziu principalmente porque houve um aumento do volume de citoplasma então do plasma do plasmócito tá? são essas células aqui dos plasmócitos que tem a capacidade de produzir anticorpos daí com o diotipo específico então no início você tem ainda não tem estímulo específico dessa resposta imune então o primeiro anticorpo a ser produzido é IgM tá certo? mas também vai produzir IgG tá certo? alguns linfócitos eles entram em processo de visão porém não são diferenciados em plasmócitos esses linfócitos B eles permanecem ainda como linfócitos B que ainda vão ficar alojados no órgão lá no linfonodo ou o baço só que eles vão estar produzindo mas eles já são células prontas para já serem já na próxima etapa diferenciados ou seja esses linfócitos que não passaram por diferenciação eles são chamados células de memória tá? então ainda não foram diferenciados pra quê? essas células de memória vão estar presentes já específicas lá pra uma próxima entrar nesse caso numa próxima oportunidade que entre em contato com aquele corpo estranho que gera um antígeno já não vai ter corpo estranho? já não vai ter corpo estranho de memória aqui numa próxima indução da resposta imune? vai tendo uma célula de memória aqui esse processo de visão ele vai se tornar muito mais rápido e o processo de diferenciação muito mais rápido também então o que era ainda uma única célula sendo apresentada pra partir dessa célula começar a ocorrer clonagens divisões até você ter a formação de células de plasmóxicos aí pra produção de anticorpo aqui você já tem células já pré-formadas já foram ativadas só esperando uma diferenciação então no segundo estímulo por parte de um antígeno você tem a proliferação muito maior de células ao ponto que daí você vai ter muito mais diferenciação também que vão produzir tanto IgM mas principalmente IgG número maior de anticorpo agora o que? específico isso daqui é o que se baseia praticamente em alguns protocolos de vacinas que você precisa ter uma, duas ou três doses de uma vacina pra você ter um título de anticorpo protetor por exemplo a V10 a vacina pra cães são três doses ou quatro doses pra depois reforço anual pra que serve a raiva também são as três doses pra que você precisa ter três doses da vacina da raiva pra você aumentar o efetivo de células de memória pra quando exposto de novo aquele antígeno da vacina você vai ter a produção maior ainda de imunoglobulinas sorologia isso exatamente não justamente a maior parte daqui é pra titulação pra saber se você tem ou não tem nível de anticorpo protetor então muitas vezes por exemplo você faz são três doses da vacina com datas sete dias depois 21 dias depois do tempo de vacina então sete dias depois 14 dias depois segunda depois 21 dias dependendo não deu pra você completar essas três as três doses significa que você vai estar desprotegido não sei então muitas vezes só tomei as duas doses ano passado eu vou fazer de novo todo o protocolo muitas vezes é o que faz o laboratório o órgão do governo o secretário de saúde colhe o sangue dessa pessoa pra fazer sorologia pra mensurar a quantidade de anticorpos circulantes específicos que tem muitas vezes você nem precisa ter uma terceira dose ou fazer o protocolo novamente né pra raiva você faz isso isso deve também ao maior desenvolvimento da resposta imune de células ele tem o maior plantel justamente dessas células diferenciadas ainda então o neonato o que vai diferenciar de um animal adulto ele vai ter uma menor proliferação dessas células o animal adulto ele já vai ter um número de células clonadas aqui divididas muito maior comparado ao animal neonato tá por isso que ele tem que ser estimulado várias vezes pra aumentar esse número de células desses clones de linfócito B como a gente vai falar de linfócito T citotóxico também tá gente pra isso tudo bem gente vamos só voltar lá pra gente perder a gente já já termina essa parte do plasmócito daí deixa pra próxima aula o linfócito T auxiliar tá linfócito T citotóxico resposta imune celular pois bem então essas células aqui a progene ela se diferencia ela vai ter que produzir muito mais anticorpo tá o que que ela vai mudar ela vai ter um aumento do retículo do plasmático rugoso justamente organela responsável tanto em parte aí da armazenamento de proteína como também liberação tá certo feito isso ela vai passar a produzir maior número de imunoglobulinas tá ao ponto aí de liberar maior quantidade de anticorpos fruto dessa divisão ou seja o que que tá acontecendo aqui essa célula tá se modificando tá se diferenciando das outras tá certo mas essa célula aqui nova diferente das outras para ela se tornar diferente ela tem que ter tido contato com esse antígeno ou tecido ativado linfócitos B que não foram ativados elas não começam o processo de multiplicação nem diferenciação tá bom tá certo feito isso essas células começam a produzir liberar uma grande quantidade no início de GM e futuramente GG GA e GE mais específico tá isso é o que se busca tá o que se espera melhor dizendo tá bom quando que uma célula dessa ela passa ela modifica de GM ela vai passar agora para IGG IGA IGE por meio das citocinas quem que estimula os linfócitos a produzir anticorpos citocinas liberadas a partir de que célula não necessariamente qual que é o que auxilia linfócitos T auxiliar lembra que eu falei linfócitos T auxiliar tipo 1 vai liberar interleucinas fazendo com que somente IGM seja liberado ou seja não estimulando essas células a se diferenciarem estão entendendo isso lembram no começo da aula agora se o linfócito T auxiliar tipo 2 que for estimulado for diferenciado e a gente vai ver que o processo de clonagem também ocorre no linfócito T auxiliar tá for produzido mais linfócitos T auxiliar da subpopulação do tipo 2 ela vai produzir interleucinas lembram né interleucinas tipo 2 3 5 6 10 e 13 a fazer com que esses linfócitos B em vez de anticorpos inespecíficos policlonais a produzir agora anticorpos monoclonais ou seja estabelecer uma resposta imune o moral efetivo aqui entenderam isso tá frente a isso como você tem uma série de modificações aqui ao menos retigno plasmático rugoso essa célula vai se diferenciar tá essa foto aqui infelizmente tá uma foto não muito boa tá mas façam um esforço aí creem que isso daqui é um plasmócito tá e é mesmo que a gente nota uma fragmentação do núcleo e maior espaço com as organelas tá então é isso daqui que ocorre o processo de visão e diferenciação dê uma olhada aqui esses linfócitos B vocês estão vendo aqui ó linfócitos B aqui são representações com o seu receptor tipo B vocês estão vendo que muda aqui o receptor ó um receptor aqui meio né enrugado outro mais mais profundo outro mais grosso tá uma série de diferentes outro em Y outro mais circunstante é tipo receptor pra se encaixar com o que aqui com o antígeno da onde que vem esse antígeno aqui que tá sendo apresentado na membrana plasmática de que célula ou célula apresentadora de antígeno ou linfócito T auxiliar entenderam tá certo a partir do momento notem que precisa ocorrer o que aqui ó a ligação como se fosse chave fechadura se ligando se ligando perfeitamente a esse receptor de célula B ali então o que que vai acontecer uma célula apresentadora de antígeno ele sai cai na circulação sanguínea vai até linfonodo e vai começar a ter contato com vários tipos de linfócitos B só que cada linfócito B não vai ter um único tipo de receptor então vai tendo apresentação até ocorrer o que o encaixe certinho desse antígeno que tá sendo apresentado pelo macrófilo pela célula apresentadora de antígeno com o receptor de célula B uma vez ocorrendo essa ligação perfeita o que que vai acontecer com esse linfócito B aqui vai ocorrer uma série de reações químicas dentro da célula fazendo com essa célula agora entre em processo de mitose mas vocês estão vendo que é só aquela célula que ocorreu a ligação com o antígeno apresentado pela célula apresentadora de antígeno os outros eles não entram em processo de divisão nem de diferenciação o que que isso daqui favorece ao organismo a produzir anticorpos esses receptores vão ser liberados depois chamados anticorpos a se ligarem perfeitamente àquela molécula do organismo do micro-organismo do invasor ali que teve a propriedade de antígeno entenderam isso tá então vai começar esse linfócito B aí a se multiplicar de forma maciça de forma intensa que a gente chama de processo de colonagem ou seja essas células filhas são iguais àquela única célula que foi apresentada ao antígeno entenderam gente isso frente a isso esse processo de colonagem ele começa a ser tão intensivo que essa célula vai acabar se modificando entrando no processo de diferenciação tá quando que essa célula entra no processo de diferenciação somente ele precisa de que estímulo para um linfócito B entrar no processo de diferenciação e se transformar num plasmócito qual é o estímulo químico que chega até esse linfócito B citocinas tá então interleucinas ali como também intérferon gama depende dependendo do tipo de citocina essa citocina vai fazer com que essa linfócito B se transforme num plasmócito e dependendo da citocina vai promover que esses plasmócitos produzam anticorpos policlonais ou monoclonais ou seja anticorpos inespecíficos ou anticorpos específicos todo mundo já acompanhou o raciocínio? todo mundo compreendeu essa parte? tá se for por exemplo um linfócito auxiliar tipo 2 liberando lá uma série de interleucinas por exemplo interleucina tipo 10 ela vai fazer com que vai chegar até esses linfócitos B aqui que tem processo de divisão de clonagem e agora eles vão passar a se diferenciar em plasmócios e promover a formação de anticorpos específicos como IgG IgA IgE tá certo? isso daqui já chega a parte final da resposta imune moral ou seja o anticorpo é a estrutura efetora da resposta imune moral é o que mais há de específico numa resposta imune moral é justamente são justamente os anticorpos monoclonais especialmente imunoglobulina tipo G a chamada IgG ainda subclasse IgG1 pra gente falar qual que seria mais específica tá ok? anticorpo dura pra sempre no organismo? não né? questão aí até menos de uma semana a horas e você tem degradação de anticorpo é uma proteína que facilmente ela vai ser degradada ela perde sua função como é que o organismo se mantém resistente ou já uma indução de um fator protetor frente a uma nova ação uma nova investidura por parte de um patógeno? células de memória tá certo? como que produzir essas células de memória? basta iniciar esse processo de clonagem a gente vai ver que algumas linfócitos B depois do processo de divisão eles não se diferenciam em plasmócito ou seja em células efetoras para a produção de anticorpo eles se mantêm como linfócito B então vocês estão vendo aqui nesse esquema que antes era uma única célula pra se começar o processo de clonagem diferenciar agora restaram duas aqui ó três igualzinho aquela primeira célula agora o que que são essas células aqui? células de memória o que que vai acontecer num segundo contato com esse mesmo antígeno? essa célula não pode ser apresentada aqui? pode só que além só de vez de ter uma única célula que vai reagir aquela apresentação de antígeno você vai ter outras três aqui nesse esquema aqui por exemplo então a clonagem aqui ela vai ser potencializada em três vezes mais produzindo mais plasmócito e produzindo também o que mais? mais células de memória se for entrar de novo uma terceira vez que o contato com esse antígeno em vez de você ter aquelas três quatro você vai ter o que agora? cinco seis sete mais ainda potencializando cada vez mais a resposta imune estão entendendo gente? então cada vez que se entra em contato com o antígeno você tem uma potencialização dessa resposta imunológica por quê? pelo estabelecimento dessas células de memória é o que a gente chama por exemplo em protocolo de vacinação que a gente chama de booster dar uma impulsão no grau de resposta imune moral aumentar o título de anticorpo circulante em relação a isso entenderam gente? alguma dúvida? em relação a isso? não? só mostrar algumas fotos aí dos plasmócitos aí pra vocês né? verem aí né? então onde? os plasmócitos onde é que eles estão presentes daí? eles estão presentes principalmente no córtex esplênico córtex esplênico eu tô falando de que órgão? baço né? principalmente na região cortical tá? esses plasmócitos ali e quanto mais maduros mais diferenciados mais produtores de anticorpo específico essas células vão ser estão mais presentes na região medular na região mais interna do baço que é justamente a região que é muito mais vascularizada concorda? é onde você tem a grande liberação de anticorpo ali nas vias sanguíneas ali tá certo? além disso no córtex esplênico logicamente os plasmócitos vão estar presentes onde que o linfócito B ele geralmente estava presente então linfócito B né? linfonodos e também medular óssea tá? aqui só mostrando os órgãos região cortical quanto mais maduro perdão aqui né? cortical mais maduro ele vai estar mais na região medular e aqui no linfonodo a mesma coisa região cortical né? e a região medular a parte mais interna a região mais vascularizada também que é justamente onde tem que ter um aporte sanguíneo pra ele liberar essa quantidade de anticorpo também tá certo? e a região medular então nem se fala né? grande altamente vascularizada vai estar presente aí lembra no sistema de Havers? lembra de histologia professor Ricardo? então tá bom anos luz aqui gente só mostrando uma foto microscópia eletrônica olha o retículo endoplasmático aqui dessa célula aqui ó olha o quanto tá desenvolvido olha a quantidade de mitocôndria pelo alto metabolismo alta síntese proteica tá? a cromatina ela se torna irregular ela é condensada isso é fruto da diferenciação também tá? citoplasma extenso retículo endoplasmático envolvido e também o aparelho de Goji também se desenvolve bastante aí nesses plasmócitos tá? então só pra gente ter uma ideia os plasmócitos vocês observam no esfregar sanguíneo aqui fazendo coloração por HE tá? essas regiões aqui menos basófilas tá? nem acidófilas um pouquinho mais tá? justamente você vê a cromatina aqui condensada estão vendo? irregular e você tem aqui a formação desses espaços mais claros citoplasmáticos justamente aparelho de Goji retículo endoplasmático desenvolvido então aqui são plasmócitos células altamente diferenciadas aí pra produção de anticorpo tá bom? olha o nível do metabolismo que chega no plasmócito ao ponto de eles conseguirem sintetizar mais de um milhão de imunoglobulinas por hora isso é muita coisa gente agora você pega isso daqui elevado a uma alta viremia seja aí pra um vírus da gripe seja um vírus da raiva o que seja isso daqui tem que ser potencializado a um milhão pra mais imagina o número de anticorpos circulantes pra tentar neutralizar milhões e milhões de patógenos também tá certo? plasmócito só pra cargo aí de informação também é o estágio final uma vez diferenciado em plasmótico em plasmócito essa célula não tem potencial mitótico porque o metabolismo dela é totalmente direcionado pra síntese de imunoglobulina não tem enzimas relacionadas a de multiplicação celular ela não produz mais tá? dura em torno de 3 a 4 semanas por isso que o nível também de anticorpo ele não permanece estável por muito tempo por quê? porque esses plasmócitos acabam também entrando em apoptose normal naturalmente da célula acabam na morte e não vão produzir mais anticorpos então como que o organismo consegue produzir novamente esse tipo de anticorpo? com as células de memória os linfócitos B que não se diferenciaram que ainda mantém característica mitótica estão entendendo? certo? e aqui a memória imunológica a gente já falou mas só pra citar de novo né por que que alguns linfócitos B se diferenciam em plasmócito e outros não mantendo aí potencial mitótico justamente por que alguns linfócitos vão ter uma variabilidade genética eles vão apresentar esse gene aqui o BCL2 que é justamente o gene que impede que ele faz com que ele não se modifique em plasmócito permanecendo viável ainda a capacidade de multiplicação tá então eles duram mais tempo não tem morte programada ou seja sem apoptose então eles permanecem viáveis por muito muitos anos aí no organismo animal no caso daquela primeira lá no esquema que você multiplica a primeira sala de memória então toda infecção ela vai reiniciar mas ela se mantém como sala de memória pode isso exatamente ela não se diferencia em plasmócito ela continua se multiplicando 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 enquanto houver o estímulo dela pela apresentação de antígeno chega a ponto o antígeno também não fica ali pro resto da vida porque também ele é uma proteína ele é degradado também inclusive a própria célula apresentadora de antígeno também tá só isso então células de memória aí com relação a diferenciação podem ser pequenas células de memória células B tá vida longa geralmente elas se mantêm em repouso elas fazem mais parte do Pantel e tem alta proliferação tá e as grandes aí são dependentes de citocina são justamente as células de memória em decorrente de estímulo de interleucina 2 e antígenos tá que aí geralmente elas essas que promovem né sempre estão em divisão mas geralmente elas se promovem a formação de anticorpos inespecíficos tá mas aqui só cargo de curiosidade também que importante vocês saberem porque que o linfócito B ele permanece como uma célula ainda potencial mitótico e não em plasmócito é justamente essas são as células de memória tá bom então aqui é só mostrar pra vocês o esquema gente como eu falei pra vocês tá que depois diferenciam aí então no primeiro momento você tem muito mais a produção de anticorpos inespecíficos como o IgM né chamados policlonais do que os monoclonais tá então numa segunda você tem respostas ali dos linfócitos B eles vão aí se multiplicar muito mais ou seja vai aumentar bastante o plantel daquele linfócito específico vão se diferenciar em plasmócito vão produzir também IgM só que em menor quantidade produzindo mais IgG vocês podem aumentar a chave aqui de IgG pra tudo isso daqui tá foi um erro aqui do slide então IgG todo esse plantel do restante dos plasmócios e produzindo mais células de memória que vão entrar de novo em contato com o antígeno amplificando ainda mais a resposta imunológica tchau tchau